Os nervos crânianos fossem professores Parte 1 Tem muitos vídeos na internet te ensinando macetes para você decorar quais os nervos crânianos Mas e as funções dele? Para a gente lembrar disso, já pensou se cada um deles fosse um professor? Bom, o primeiro deles é o olfatório Ele seria aquele professor vaidoso, todo cheiroso Que quando você entra na sala dele, você reconhece pelo perfume O segundo par é o nervo óptico É aquele famoso óleo de águia Não importa onde você está sentado Você pode estar na última cadeira, atrás do seu amigo, tentando se esconder Ele vai ver na hora que você pegar o celular O terceiro par é o óculos motor Ele é aquele professor que dá aula olhando para todo mundo Ele nunca fixa o olho em um lugar só Então você não sabe se ele está realmente olhando para você ou através de você Mas ele está olhando para todo mundo O Trocler é aquele professor que passa um seminário E aí ele senta no dia da apresentação na cadeira dele, que fica no cantinho da sala E ele fica o terpenho inteiro assim ó, vidrado no seu slide Ele sabe exatamente de onde você tirou aquela referência E no final ele vai te falar qual slide estava errado O quinto par é o trigême O trigême é aquele professor com pinta de galã, super amigo de todo mundo Que dá aula arrumando a barba, mascando chiclete Ele está sempre ali no meio da galera Ele faz um pouco de tudo O sexto par é o abducente E ele é aquele professor que dá raiva em muitos alunos Porque chega no dia da prova, ele reorganiza a sala E ele olha, ele consegue ver quem está em todos os lados Ele está ativendo, não importa onde você está Não posso falar isso Se eu vou lá no slide, acompanha esse vídeo O quinto par é o trigême O trigême é aquele professor É muito faidor E aí, amor Num livro de jogueiro, ai Só apaixonado, sem carinho, sem cuidado Desprezado em uma cela Agora eu vou Eu me apaixonei pela pessoa errada Porque essa seria a parte 1 Ai, agora eu tenho que começar a gravar a parte 2 Deixa eu ver como é que fica São 12 E aí, agora eu vou